Oi gente, vamos para mais uma dica das galáxias aqui do nosso canal na nossa cozinha linda, maravilhosa, Aba Estúdio Milano aproveita e dá uma olhada lá no Instagram deles que a gente vai deixar por aqui hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer um fermento químico aquele pra bolo, tá? Só que caseiro sem ser aquele industrializado do supermercado Então, para o fermento caseiro a gente vai precisar de dois ingredientes um chama cremor de tártaro o que seria isto? Cremor de tártaro o cremor de tártaro é um sal obtido da decantação dos barris de vinho aquele salzinho que se forma depois da fermentação do vinho ele é super natural, não é nada cancerígeno como tem muitas coisas por aí ruins no mercado e ele é usado principalmente quando a gente quer manter estrutura por exemplo, nas claras em neve, quando a gente vai fazer um suspiro ou a gente quer manter as claras por mais tempo pra que ela não fique aquela aguadinha da clara quando você faz, por exemplo, o marshmallow pra colocar em cima de uma torta que vai demorar muito na geladeira pra ser consumida então você usa o cremor de tártaro pra estabilizar essas claras ou outras, por exemplo, pra não cristalizar aquela cauda da maçã do amor que você pode usar também o cremor Ah, e onde que acha o cremor de tártaro? vocês acham em casas de produtos pra festa onde tem geralmente aqueles produtos pra confeitaria tá super fácil de encontrar fora isso, a gente vai usar também bicarbonato de sódio que também é o outro ingrediente vamos apenas misturar os dois e ele vai fazer a vez do fermento químico aquele famoso pó royal, tá? que eu já vou falar logo aqui qual que é então é isso, gente receita super simples, super prática vamos colocar apenas uma colherzinha de cada pode ser a medida que vocês quiserem se quiser fazer uma medida maior e já deixar guardado pode fazer mas é sempre uma de cada a mesma medida, tá? no caso eu vou usar aqui uma colher de chá pra cada um deles colocou cada um deles sempre que a medida da colher é lisinha feito isso é só usar na sua receita de bolo, de pão principalmente os nossos aqui maravilhosos bolinhos de frigideira pãezinhos de frigideira então é isso, gente espero que vocês tenham gostado dessa dica aproveita, faz aí na sua casa testa e depois vem aqui me contar e por aqui é assim se vocês gostaram dessa dica deixa aqui o seu like no vídeo compartilha com os amigos pelas redes sociais ativa as notificações para não perder nada do que entra aqui no nosso canal se inscreve no canal e a gente se vê numa próxima receita ou dica então a gente eu vou eu vou é eu vou 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 eu vou